Fala turmada, tudo bom? Aqui é o professor Murilo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Vestical Treinamentos e hoje a gente tem a oportunidade mais uma vez falar sobre o teste psicotécnico do DETRAN e eu estou aqui com esse teste, que é o teste de QI, quando você chegar ao DETRAN, eles vão te aplicar um teste desse mesmo formato se você está nesse vídeo aqui nesse exato momento, com certeza é porque você tem alguma curiosidade ou se você tem alguma dúvida ou quer tirar a prova, ver se realmente você acertou talvez a prova que você fez agora eu espero muito que você ainda irá fazer esse teste, porque você já vai com um esclarecimento muito maior o que é que trata desse teste? É um teste, como diz aqui, um teste de QI, para saber a sua capacidade e é um teste muito simples, mas quando a gente está ali de frente, a gente acaba confundindo por ficar nervoso e cheio de dúvida, mas vamos lá então para o teste, aqui a gente vê um triângulo, a gente vê uma bola e um quadrado e eles se espalham no meio de tudo isso, a gente vê tudo repetido, são três figuras, mas no meio dessas três figuras o que nos chama a atenção? Esse ponto de interrogação, o que significa esse ponto de interrogação? o que eles querem que eu faça aqui? Vamos lá, existem duas maneiras da gente solucionar esse teste o primeiro é porque a gente tem que contar, quantos triângulos há? Um, dois, três ok, quantos quadrados há? Um, dois, três quantas bolas há? Uma, duas opa, cadê a terceira? Então significa que aqui está faltando, ponto de interrogação é uma pergunta então eles estão me perguntando, o que que falta? Falta justamente a bola e você vai fazer um ciclo aqui qual que é a outra maneira que você pode também responder? Você vai observar que existem três colunas e as três colunas, elas são figuras diferentes, triângulo, bola e quadrado, não repete nenhuma bola, quadrado e triângulo, não repete nenhuma, quadrado, triângulo e o que que faltava? A bola ok? E se você quiser ainda ter mais uma forma de você tirar a prova, existe a terceira que são também de uma forma reta, triângulo, bola, quadrado, bola, quadrado, triângulo, não repete nenhuma das vezes, quadrado, triângulo e o que faltava? A bola, justamente a bola então está aí, esclarecido de uma forma por todas, então aqui você vai observar ou fazendo assim né? Para ver que não tem nenhuma repetida ou fazendo assim, para você ver que não tem nenhuma repetida, não é verdade? simples assim, mas o nervosismo às vezes não deixa a gente fazer a coisa certa se você gostou desse vídeo e tudo mais, vamos compartilhar ele, deixa seu like, deixa aquele joinha que eu sempre peço, ah, inscreva aí no nosso canal que vai chegar novos vídeos aí para a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, não deixa de escrever, por favor, tá bom? E deixa seus comentários aí, qualquer dúvida, um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, tchau, tchau!